Olá galera, tudo bem com vocês? Olhem só esse óculos, reparem bem no título desse vídeo Fortaleza, eu tô chegando. Gente, o Beach Park me convidou pra passar um final de semana lá pra gravar no parque e convidaram outras duas youtubers também, a Duda Guedes e a Yelua e a gente vai estar lá no Beach Park e eles decidiram fazer uma tarde de autógrafos pra gente conhecer vocês que moram em Fortaleza, né, porque não seria justo a gente ir pra Fortaleza e não conhece nossos fãs que tem aí, então vai ser lá no Vila Azul às 5 horas da tarde fica bem, praticamente bem na entrada do Beach Park, a Vila Azul não precisa pagar nada pra entrar na tarde de autógrafos e vai ser super legal então espero vocês que moram em Fortaleza pra vocês irem lá, conversam com seus pais conversam com seus amigos, convido os amigos pra ir também porque a gente vai tirar fotos, conversar e dar bastante risadas então é isso, encontro vocês lá, um beijão e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau, tchau!